No próximo bloco, uma tragédia evitada no último instante durante a chuva desta noite no Rio. Seu futuro depende de suas escolhas. O Grau é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Enfermagem, eletrotécnica, informática, edificações e muito mais. E você ainda conta com a agência de emprego. Matricule-se agora. Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Junte as duas maiores paixões do brasileiro em um só combo. Sério? Um toque de artineiro. E não perca nada que acontece na casa. Meu Deus. E nos estádios mais vigiados do Brasil. Lance revisado e confere o precinho e aproveite. Inacreditável. Chegou o Carnaval de Serviços Chevrolet. Aqui tem kit pastilha e fluido de freio, 3x de R$ 73,00. Kit embreagem e atuador hidráulico, 3x de R$ 418,00. Kit velas e cabos, 3x de R$ 99,00. Kit correio e tensionador, 3x de R$ 123,00. E ainda, troca de óleo, 3x de R$ 69,00. Carnaval de Serviços Chevrolet. O serviço que você conhece com as peças que você confia. Chevrolet. Chegou o Carnaval de Serviços Chevrolet. A verdadeira coragem é ir atrás de seu sonho, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Essa frase é da poeta Cora Coralina, antiga moradora aqui da cidade de Goiás, que também é lar da escola pluricultural Odecai Ode. É uma palavra de idioma yorubá, africano, e ela tem uma tradução possível, que é um idioma muito poético, que significa que o caçador trouxe alegria. Aqui, nós oferecemos um ensino gratuito a crianças que envolve saberes e vivências das culturas afro-brasileiras e indígenas, unindo arte, cidadania e história. E a doação do Criança Esperança vai nos ajudar a dar continuidade aos nossos projetos e a reconstruir o nosso acervo literário destruído num incêndio. Em 2022, o fogo tomou conta de parte da biblioteca e equipamentos da escola. Para o pequeno Elcio, aluno indígena da etnia chavante, que ainda está aprendendo português, a literatura pode transformar o seu futuro. Robson, vamos botar essa biblioteca de pé. Vamos lá! É! Para apoiar outras crianças como o Elcio, doe para o Criança Esperança. Doe o valor que quiser, o ano todo, pela chave Pix Esperanca, sem cedilha, arroba unesco.org. Criança Esperança. A sua esperança transforma vidas. Criança Esperança.